Francisco Faustino Filho do meu velho amigo Carlos Faustino Homem do Bico Vamos falar do Bico E do que é que tu te lembras Como é que era o Bico no teu tempo de canalha Que era assim que se dizia Ele era a canalha, era a mortosa Era a canalha Quando eras canalha Como é que era para ti o Bico? O Bico foi o sítio onde eu nasci Com os pés na água A rua A rua que dá acesso ao Bico De mar que dão na altura Tinha E não era do meu tempo Porque Tinha um cais que Chegava até a minha casa Da casa dos meus pais, dos meus avós Cais esse Que foi aterrado Em 1100 Em 147 A altura em que surgiram os cais atuais Na localização Porque os cais atuais já são uma alteração Os cais atuais eram duas docas Chamamos-lhe assim Com trezentos e poucos metros de comprimento E o vinte largura E tinha dois ancoradores laterais a esses cais Um de cada lado Um era o poço dos botes Chamavam-lhe nós o poço dos botes Onde se Onde se Onde atacavam os botes De turismo E o do lado sul E o do lado nascente aliás Era um outro cais Sem ser muralhado Isto desapareceu com Quando foi a reformulação Dos cais atuais O bico nessa altura Como disse Era o cabo da estrada Que vinha do Zé Coelho Até aos cais E era O grande entreposto Da região Tudo se fazia pelo bico Materiais de construção Arreia de Sveira Arreia do Rio Vinha mercantes Descarregavam no bico Juncos para a cama de gado Vinham também Descarregavam no bico O molisso Que servia para levar as terras Também era descarregado no bico Grande parte era descarregado no bico E depois transportado Os vinhos Vinham da bairrada Através do Volga Da zona de Águeda E mais do sul As pessoas Iam para a bairro Para o seu distrito Não pelo convóio Porque ficava longe Mas através do bico Em bateiras Mercanteios Havia duas baterias mercantes Na altura Uma dos carolos E a outra De um indivíduo Que não me recordava o nome E que tinham Carreiras Não diárias Carreiras Porque as realizavam-se Uns saiam à segunda Quarta e sexta Para a bairro E regressavam Para o maré Outros saiam À terças Quintas E sábados Com as distintas pessoas Iam Para a sete distrito De barco Outras vezes Iam pelo chavado Quando tinham terrenos A cultivar Na Sicília Na baixa De Vilarim Onde tinha lá Terrenos Arrozais Iam então Pelo chavado Passavam no barco Do Galinha Na boteira Do Galinha Mas no bico Havia como digo Um meio Transporte próprio A ria Seria de transporte Para tudo Por isso É que eles chamam O entreposto Os materiais Vão descarregados Como disse Os materiais De concessão E não só Tudo Tudo Que aparecia À zona A zona marinhoa Vinha a descarregar Nos cais Essencialmente No cais do bico Os outros cais Também tinham Movimentos Claro Mas o cais do bico Era o cais principal E depois E eram carreados Em carros de vacas Faziam-se carretos Que assim se chamava O carreto Era um carreto O carreto Era uma carga De um carro de vacas Que levava O carro de vacas Levava conforme Encomendam o zonco Ou levava areia Ou levava adobos Adobos Ou levava Outro Ou levava picas de vinho Claro que Este caso Das pipas de vinho Era muito esporádico Porque O bico Estava apetrechado Para isso tudo Havia um armazém De vinhos Dos hortas Do São Valeriano E do Irmão Pessoas respeitabilíssimas Que tinham o armazém Que de hoje existe Onde tinham as pipas E um tunel A ideia que eu tenho De menino Entrar lá dentro Fazendo visitas Leadas Para o São Valeriano Que nos atendia Com uma diplomacia Muito grande Fedeiros Nós Que nós Queríamos ver as coisas E ele estava disposto A isso tudo Havia Para além do armazém Do horta Havia outros armazéis Que Armazenavam outras coisas Por exemplo A minha avó Em frente Junto lá A casa Tinha O armazém de sal Que recolhia o sal Que vinha nos mercanteios Os mercanteios Vinha andava aí Com o sal Também Como disse Tudo Passava Por os caios E como digo Isso Exatamente Pelo caio Delico E havia Estórios de construção Que Na altura Áurea Da construção Que foi Com Maria das Flores E com o barco Que lhe sucedeu Que não chegou A ter o batismo D'água Mais ou menos Em que anos É que foi Maria das Flores Não é mas Maria das Flores Teve o seu Rota Abaixo Em 1946 Tinha eu Quatro anos E tenho uma Reprodução Curiosa Do Rota Abaixo Lá em casa Havia um Armazém Onde Se guardava Os materiais Das construções Dos barcos Das avaliações Dos barcos O Vareiro Piche O véu De lã Para fazer O Esculpeiro E todos os outros Materais O ferro Zincado Os prédios Zincados Tudo o que era necessário Para a maniação Estavam no armazém O armazém Como era relativamente amplo E na altura Da construção Dos lugres Havia necessidade De muita mão de obra Muitos calafatos Essencialmente Pardilhou Essencialmente Calafatos Pardilhou Não só Mas Grande parte Eles o perdeu O armazém Serviu Nessa altura Como Mesa de refeição De muitos Dos calafatos Uns Traziam O seu lanche Na marmita De chapa Como Os marítimos Que iam Para Para Matozinho Já era O baú De metal De chapa Traziam A comida Outros A minha mãe Preparava E Para Conceito Eu Comio Lá Em casa E No dia De volta Abaixo Eu Recordo Que o Armazém Estava Um Espetáculo Foi a Imagem Que me Ficou Foi um Espetáculo Do Armazém Serpentinas E Cofetes E Balões Por Todo Lado É a Imagem Que eu Tenho De volta Abaixo Não Tenho Imagem Digamos Do Barco Ou Tenho Um Mundo Ilumida Do Barco Descer Até Porque o Barco Não Desceu Como toda A gente Sabe À Primeira Depois De Dar O O O Arranque Ele Não Desceu Inmediatamente Na calha Ficou Preso Foi Preciso Fazer Umas Manobras Isso À Posterior Porque Isso Não Me Recordo Claro Eu Recordo Do Barco Descer Efetivamente Para o Poço Dos Novinhos Como Há pouco Falei No Poço Dos Votes Que Ficava A Enceada Que Lá Do Poente Dos Cais No Terminal Da Rampa Da Construção Do Lugre Havia Poços De Navios E Era Poço Porque Foi Fondeado Para o Navio Poder Mergulhar E Não Mas Ele Encalhou Ainda Lá Ficou Esse Poço Que A gente Tinha Lá A Poente Tinha Lá Aquele Buraco Sim Sim Mesmo Se Ele Encalhou Foi Preciso Depois Foi Um Problema Grande Porque O Mestre João D'Albina O Dono Da Construção Um Empresário Que Chamava-lhe Assim Que o Construtor Foi Outro Foi O Sr. Pardilhol De momento Não estou A lembrar De nome Dele Suponho Que Parente Do Paulo Gabriel Que Trabalhou Na Caixa Opósitos Mas O Mestre João D'Albina Pelo Que Me Constou Fez O Contrato Com Armador Que Era De Lisboa Um Barco Colocado Em Lisboa Para Aprestos Para Equipamentos Para Equipamentos Acontece Que Todas As despesas Até Chegar A Lisboa E Conta Do João D'Albina Não Contavam Com As Dificuldades Que Tiveram Demorar Um Mês E Meio A Levar Do Bico Até A Barra Para Depois Seguir A Revoque Para Lisboa Esse Mês E Meio Contragagens Com Elevação Para Batelões Para Levantarem O Fundo E Ele Poder Passar Custou Uma Fortuna E O Mers Do Lugre Que Esteve Até Inicio Dos Anos 60 Finais Dos Anos 50 Com Cabername Ao Alto Não Sei Se Tens Alguma Ideia Disso Sem Tabas De Costado Só Com Cabername Esteve Ali Com Escolito Ao Alto Até Que Depois Foi Cortado Para Além Deste Estaleiro De Construção De Lugres Havia Um Estaleiro De Moliceiros As pessoas Têm A noção De Que Estaleiros Não Estavam Junto A Cais Mas O Cais De Tinha Estaleiro Construção Moliceiros Que De Hoje Existe O Edifício Em si De Hoje Existe Hoje Estaleiro Do Raimundos Era Do Raimundos De Um Dos Irmãos Do Raimundos Que Tinha O Estaleiro No Rai de Água O Américo Que Depois Emigrou Suponho Que Para Américo Irmão Joaquim Irmão Joaquim Que Emigrou Depois Suponho Eu Para Moçambique Esse Estaleiro Construiu E eu Recordo De Ver Barcos A Saí Deste Taleiro Para Bota Abaixo Muito Próximo Da Água Os Outros Tinham Que Ir Dos Taleiros Montados Em Carros De Bacas Um Puxado À Frente Por Uma Junta De Bois Com Com A Ré Assente Em Cima Do Carro De Bois A Proa Assente Noutro Carro De Bois Mas Virado Ao Contrário Com O Timão Para Atrás Virado Para Atrás Não Precisava De Bois Os Bois Iam À Frente A Fazer A Tiragem O Traço Servia Para A A Apoiar Porque O Barco Era Com Com Nunca Via Em Cima De De Do O Da Frente Puxava E O De Trás Com Com O Timão De Seguro A O Gado Servia De Leme Para Para Ele Desviar Nos Sítios Mais Apertados Do Tracé O Vico Nessa Altura Tinha Um Movimento Enorme Damos Um Minuto Conheces Aquele Livro Estudos Etnográficos Do Domingo José De Castro Sobre Os Municéis Ele Tem Um Fundo Já O Li Aquela Fotografia Que Ele Tem Do Municéis Já O Li Há Umas Dezenas De Anos Tem Lá As Fotografias É Desse Estaleiro Deste Estaleiro Ali Do Bico Sim Tem Um Barco A Saído Com Carlos de Bois É Um Estaleiro do Ramo Que Tem O Mesmo Símbolo Do Joaquim Raimundo O Símbolo É O Mesmo Que Era De Família Era O Joaquim Era O Américo Era José Que Depois Construiu Estaleiro José Coelho Está Jogando José Coelho Sim E Era Outra Irmão Era O Joaquim José Américo Augusto Francisco Agora Não sei Mas Era Mais Um Três Ficaram Lá Na Zona Do Rigo D'Água E O Américo Vem Para Aqui Dos Três Um Depois Saltou Para José Coelho Onde Construiu O Jogando Diz Que Estava Neste Estaleiro Também Ali Do Bico Poderá 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 Estar Se Tivessem Encomendas Naturalmente Fortes Eles Naturalmente Eram Irmãos Se Ajudávamos Os Outros Imagino Que Sim Mas Eu Não Tenho Essa Noção Porque Nessa Altura Pronto Não Ligavam Muito A Isso Não É Um Tenho Outros Interesses Não Tenho Esses Interesses De Este De Todo este Movimento À volta Da Conceção Naval E Da Distribuição Dos Vinhos Depois Para os Outros Armazéis De Terra E Dos Materiais De Conceção Que Eram Carreados Em Carros De Vacas Normalmente Por Homens Porque O Carro De Vacas Era Armado Com Um Painel Para carregar Areia Por Exemplo Ou Outras Coisas Principalmente Para Areia A Areia Tinha Que Ser Condicionada Não Sei Que Nome Se Dava Isto É Nome Próprio Agora Não Estou A Levar O Nome Diz É Os Painéis Normalmente Aquilo Eram Carregados A Pá Os Materiais Estavam No Caius Quem Descarregava Pagava Uma Taxa Por Método Quadrado A Junta Autónoma Porta Veio Por Utilização Do Caio Tinha A Volta De 150 Mil Métodos Quadrados Disponíveis Entre os Caios Para Descarregar Materiais E Isso Era Pago O meu pai Na altura Que era O fiscal Junta Autónoma Lá Passava O Recibo De X Método Quadrado De Areia Ou X Método Quadrado Isto Daquilo Era X Por Método Quadrado O total Dava Tanto Eles Pagavam Isso E Então Era Carregado Carreado Eu Prefiro Carreado Porque era a expressão Que se Utilizava Era Carregado O Material Para Os Coitos Eram Homens Que Dão Para Destruir Por Todo Por Todo O Conselho Havia Uma Sessão Era Maria Rosa Maia Uma Senhora Que era Carreteira Carreada Fazia Carretos E Quando se Olhava Para A Carregar Um Carro De Areia Ou De Outra Coisa Qualquer Ou De Sal Fosse Do Que Fosse Se Ela Tivesse Costas Era Um Homem Autêntico Pela Energia Que Punha Pela Força Que Punha No Abraçado Ou No Lance Da Pá As Pessoas Convenciam-se Que Era Um Homem E De Contar A Senhora Era Que Era Uma Mulher De Árimas E Eu Não Me Recordo De Outra Senhora Que Fizesse Carretos Normalmente Era Homens Cá Cubico Para Além De Todo Esse Movimento De Cargas Descargas Tinha Outros Movimentos Por Isto É Que Eu Digo Era A Zona Mais Animada Do Conselho Tinha